Olá, seja muito bem-vindo ao canal Acredite e Pense. Para sempre estar ligado conosco e nossos vídeos, se inscreva e acione o sininho. Vamos juntos ver curiosidades. Vem comigo! Quase 11 quilômetros abaixo da superfície do mar, o ponto mais profundo do mundo, chamado de Challenger Deep, fica na Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, em um local próximo às Ilhas Marianas. Para efeitos de comparação, a maior parte das espécies animais conhecidas do oceano vivem acima dos 200 metros e submarinos nucleares geralmente não descem abaixo de 300 metros de profundidade. O Monte Vereste, maior montanha da Terra, possui 2 quilômetros de altura a menos do que a Fossa das Marianas possui de profundidade. Portanto, podemos entender, é realmente muito profundo. Quando o primeiro ser humano escalou o Everest, o máximo que havíamos mergulhado no oceano era uma profundidade de menos de mil metros. Calcula-se que 90% do oceano ainda não foi explorado, e que conhecemos, hoje, apenas um terço das espécies marinhas. Humanos já foram à Fossa das Marianas? Sim, humanos já desceram até lá. Apenas três vezes na história. O primeiro feito foi realizado pelo tenente da US nave Don Walsh e pelo engenheiro suíço Jacques Picard, em 1960. No entanto, a pressão é extremamente alta, a mais de mil vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. Mil atmosferas sobre um ser vivo não adaptado iria esmagá-lo. Portanto, os aventureiros precisaram ir em um submarino super-reforçado. As janelas foram reduzidas ao tamanho de moedas para suportar tamanha pressão, e não foi possível ver e nem fotografar nada. O submarino se chamava Batiscafo. Picard o projetou junto com seu pai e eles venderam para a Marinha Americana em 1958. No entanto, era um projeto pessoal, e obviamente a Marinha não possuía pilotos de batiscafos. Por isso, Picard navegou junto ao tenente. Walsh disse ao EA Spectrum, O segundo humano a visitar o Challenger Jeep foi o cineasta James Cameron, que mergulhou em um submarino projetado por ele mesmo, e passou três horas fotografando o local, já que é um cineasta. O terceiro ser humano a visitar a Fossa das Marianas foi o ex-militar e investidor americano Vitor Vescovo, e essa viagem será abordada no tópico a seguir. Poluição Em uma viagem realizada com um submersível no final de 2019, Vescovo foi o ser humano a chegar na maior profundidade da história, batendo o recorde. Hoje o ex-militar vive de forma excêntrica, financiando diversos projetos com seu dinheiro. Ele chegou aos picos mais altos dos sete continentes e financiou o submarino com o próprio dinheiro. Foram quatro horas de exploração. Nesse tempo, ele coletou partículas orgânicas e outras amostras para trazer à superfície e serem calmamente estudadas em laboratório. Nem o local mais profundo de todo o oceano está a salvo da poluição causada pelos seres humanos. Com a coleta de materiais, pesquisadores puderam analisar a presença de microplásticos, como sacolas e embalagens de balas. Além do lixo humano, contudo, ele e sua equipe também encontraram novas espécies de crustáceos, semelhantes a camarões. Também puderam avistar peixes a profundidades consideradas inabitadas, a 8 mil metros. A equipe de biólogos marinhos da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, NOAA, na sigla em inglês, uma agência do governo americano, também explorou a Fossa das Marianas por três meses e descobriu um ecossistema povoado por criaturas bizarras. Com 2,5 mil quilômetros de comprimento e 69 quilômetros de largura, a Fossa das Marianas também é o lar de um local geológico incrível conhecido como o Arco Vulcânico. Muitos testes químicos têm sido feitos a fim de localizar determinados fenômenos e descobrir locais privilegiados para certos tipos de criaturas. Uma das maneiras pelas quais os cientistas foram capazes de realizar tais análises é a fundição para certos tipos de metais. Isso pode não ser tão preeminente no arco principal, mas descobriam que as profundezas é um local muito rico em ferro. O que chama atenção sobre a forma como estes elementos reagem nas profundezas é que eles estão sendo impulsionados de um lugar de calor extremo para um lugar de frio extremo. Sendo assim, a Fossa das Marianas não fica muito acima das temperaturas de congelamento. Não podemos esquecer do navio, que carrega o nome de The Pseya Challenger, é responsável pela descoberta da trincheira mariana em 1875. A embarcação foi lançada pela primeira vez em 1858, mas não foi enviado para explorar as profundezas até 1872. A Fossa das Marianas foi descoberta através de um equipamento de sondagem. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Fique ligado. Vídeo novo no canal toda semana. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, pois aqui sempre vamos querer que você acredite e pense. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.